Parte 2 A Tentação dos Crentes Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na Terra. Apocalipse 3, 10 Capítulo 7 A Natureza da Tentação Se você notou as formas diversas, intensas e variadas de tentação que confrontam os cristãos atualmente, então entenderá por que estou escrevendo esse tratado. Outros me pediram insistentemente que o fizesse, mas eu também estou convencido da seriedade desse perigo para a ruína de muitos. Ao experimentar a tentação e acumular as experiências de outros, tenho tido muitas oportunidades de observar a natureza humana e sua susceptibilidade à tentação em suas muitas formas. Por causa disso, tenho um senso de responsabilidade em alertar outros quanto aos perigos e tendências das tentações. Não estou escrevendo para aqueles que vivem indiferentes ou cegos a realidade da tentação. Nem penso que possam julgar aquilo que estou escrevendo aqui. Ao contrário, estou escrevendo para aqueles que conhecem nossos tempos, nossas lutas e as divisões que existem entre os crentes cristãos. Escrevo para aqueles que reconhecem a apostasia, o declínio do amor e a derrocada da fé, como eras anteriores nunca conheceram. Na verdade, é em meio a um óbvio declínio na fé reformada, na santidade pessoal e no zelo por Cristo que escrevo. Aqueles que já foram apanhados na hora da tentação estão tão aprisionados aos caminhos do mundo e suas cobiças que estão cegos demais para apreciar um estudo como esse. Assim, escrevo para aqueles que planteiam sobre nossas horas e lutam para combater a corrente do mal que nos arrasta. Que nosso fiel e misericordioso sumo sacerdote, que sofreu e tocou o sentimento de nossas enfermidades, inspire essa meditação para o auxílio de seus servos. Veja Hebreus 4,15. Essa é a minha oração. Todos os crentes enfrentam tentação. Abre aspas. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Fecha aspas. Mateus 26,41. Marcos 14,38. Lucas 22,46. Essa vigilância deve caracterizar aqueles que estão em grande perigo. O escritor de Provérbios 23,34 nos diz que alguns são, abre aspas, como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. Fecha aspas. Isso significa dizer que são homens aquietados pela segurança diante da possibilidade de destruição. Os discípulos agiram como esses homens enquanto estavam com o nosso Salvador no jardim do Getsemane. Não muito distante deles, o mestre oferecia, abre aspas, orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Fecha aspas. Hebreus 5,7. Os judeus se aproximaram armados no intento de destruir a ele e aos discípulos. Nosso Salvador havia advertido os discípulos de que naquela noite seria traído, preso e então morto. Eles puderam perceber que ele estava entristecido e angustiado, como vemos em Mateus 26,37. Na verdade, ele lhes disse claramente que sua alma estava, abre aspas, profundamente triste numa tristeza mortal. Fecha aspas. Mateus 26,38. Pedro é um exemplo dessa fraqueza. No início daquela noite, ele afirmara confiante que mesmo que todos abandonassem a Cristo, ele nunca o faria. Nosso Salvador agora reclama com ele, dizendo, abre aspas, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Fecha aspas. Mateus 26,40. É como se tivesse dito, você é o mesmo Pedro que fez aquela afirmação tão enfática de que não me abandonaria, e no entanto agora não consegue ficar acordado para vigiar sequer uma hora. É isso que significa o seu morrer por mim? Ficar aí deitado confortavelmente enquanto eu estou morrendo por você? Encontramos essa mesma raiz de traição em nossos próprios corações, e Romanos 7,18 descreve o fruto disso. Nessa situação, somos todos advertidos no sentido de perceber a nossa condição, fraqueza e o perigo que corremos por meio das palavras de nosso Salvador. Abre aspas. Fecha aspas. Não me deterei no contexto específico dessas palavras para os discípulos. O texto, na verdade, possui um mandamento geral a todos os discípulos de Cristo em todas as gerações. Dois aspectos deles serão considerados aqui. Primeiro, o mal que gera a advertência, tentação. E segundo, os meios através dos quais ele prevalece, o fato de cairmos nela. Como Deus, entre aspas, tenta os crentes. Não pretendo falar meramente sobre a natureza da tentação nesse tratado. Consideraremos como evitá-la nos capítulos seguintes. No entanto, precisamos primeiro dizer algumas coisas sobre o caráter da tentação. Em termos gerais, a tentação significa meramente testar, provar ou experimentar. Nesse sentido, Deus às vezes tenta os homens. As escrituras nos ordenam a testar ou tentar a nós mesmos. Isso quer dizer que é nossa tarefa nos esquadrinharmos, tentar e testarmos a nós mesmos, a fim de sabermos o que se passa dentro de nós e de orarmos para que Deus faça o mesmo. Nesse sentido, a tentação é como uma faca que pode cortar o pé ou a garganta de um homem. Ela pode se tornar alimento ou veneno, exercício ou destruição do homem. Quando falamos de Deus, entre aspas, tentando, duas coisas merecem nossa consideração. Primeiro, Deus tenta o homem para mostrar-lhe o que está no homem, quer seja a graça, quer seja a corrupção. Uma vez que graça e corrupção habitam o íntimo do coração do homem, ele muitas vezes se engana na busca por uma ou por outra. Quando olhamos para ver se a graça habita em nossos corações, o mal se manifesta. Quando olhamos para ver se o mal habita ali, a graça aparece. A alma permanece assim na incerteza e somos reprovados em nossos testes. Só Deus pode penetrar as profundezas de nossas almas. Seus instrumentos são as suas provações. Elas penetram nas partes mais íntimas da alma e permitem ao homem ver o que existe ali. Deus tentou Abraão para mostrar-lhe a sua fé. Abraão não conhecia o poder e o vigor de sua fé, até que Deus o testou por meio de uma grande prova. Veja Gênesis 22, 1, 2. Do mesmo modo, Deus testou Ezequias para expor o seu orgulho, deixando-o temporariamente a fim de mostrar-lhe o que havia em seu coração. Veja 2 Crônicas 32, 31. Ezequias nunca percebera que tinha um coração orgulhoso, até que Deus o provou e permitiu-lhe ver toda a sujeira que dele brotava. Segundo, Deus nos testa para revelar-se ao homem. Ele faz isso por duas razões. Em primeiro lugar, seus testes ajudam o homem a perceber que ele vai adiante de nós em graça. Até que enfrentemos a tentação, pensamos que vivemos por nossas próprias forças. Nós nos gloriamos de que, embora outros possam fazer esse ou aquele mal, nós nunca o fazemos. Mas quando vem a provação, enxergamos rapidamente onde somos guardados e onde caímos. Isso é ilustrado por Abimelec, que pensou que mantinha a sua própria integridade. Em um sonho, Deus lhe mostrou, abre aspas, Eu mesmo me impedir que você pecasse contra mim. Fecha aspas. Veja Gênesis 26. Deus também nos testa para mostrar que renova a graça a nosso favor. Deus continuou a testar Paulo depois que ele orou por libertação, a fim de revelar-lhe a suficiência de sua graça. Veja 2 Coríntios 12, 9. A suficiência de sua graça não se manifesta a nós até que comparemos nossa fraqueza à força de um teste. É como o poder de um antídoto, que somente é revelado depois que um veneno foi ingerido. Do mesmo modo, o valor precioso da medicina só é conhecido por meio da enfermidade, e nós nunca conheceremos a força da graça de Deus até que experimentemos a tentação. Deus se revela através da tentação de três maneiras. Primeiro, ele coloca sobre os homens responsabilidades e tarefas pesadas, que eles consideram impossíveis de assumir e realizar. Deus tentou Abraão dessa maneira, mandando-o sacrificar seu próprio filho. Um desafio como esse parece absurdo para a razão. Está além de nossos instintos naturais. É doloroso demais, seja qual for o aspecto dele que consideremos. No entanto, muitos de nós não sabemos o que vai dentro de nós, ou o que nos está disponível até que encaremos um teste. Esses testes parecem estar muito além de nossas forças. No entanto, as tarefas que Deus exige de nós não são proporcionais à força que possuímos em nós mesmos. Pelo contrário, eles são proporcionais aos recursos disponíveis a nós em Cristo. Não temos a habilidade em nós mesmos para realizar a menor das tarefas de Deus. Essa é a lei da graça. Quando reconhecermos que é impossível para nós executar uma tarefa com nossas próprias forças, descobriremos o segredo de sua realização. Mas, infelizmente, esse é um segredo que quase sempre fracassamos em descobrir. Sob o julgo de Cristo, ele parece mais uma provação ou uma tentação. Segundo, Deus se revela por meio de grandes sofrimentos. Muitos têm encontrado força inesperada para suportar provações por Cristo ou até mesmo morrer por seu nome. Através de uma provação, Deus os chamou para experimentar a sua força. Pedro diz que o poder de Deus nos guarda, mesmo quando passamos por tentações que nos testam. Veja 1 Pedro 1, de 5 a 7. Nossas tentações que surgem a partir da, abre aspas, prova de fogo, fecha aspas, do nosso sofrimento, no final se tornam a prova de nossa fé. Terceiro, Deus se revela por meio de sua disposição providencial. Deuteronômio 13, 3, instrui o povo a não dar ouvidos a um falso profeta que os convide a seguir falsos deuses, porque, abre aspas, o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Fecha aspas. Por se importar com o seu povo, Deus lhes deu essa advertência, a fim de afastá-los das oportunidades de pecar. Como Satanás tenta os crentes. Especificamente, a tentação significa qualquer ação que leve ao mal. Passivamente, às vezes caímos em tentação por meio do sofrimento ou da aflição. Esse é o significado de Tiago 1, 2. Abre aspas. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Fecha aspas. Nós caímos nela não no sentido de nos entregarmos ativamente ao mal, mas quando ele nos aflige. Ativamente, Satanás nos conduz ao mal. Nesse sentido específico, Deus a ninguém tenta. Veja Tiago 1, 13. Ele somente testa, como tentou Abraão. Veja Gênesis 22, 1. Ou como provou os falsos profetas. Veja Deuteronômio 13, 3. Falando de modo apropriado, Deus não nos tenta a pecar. No sentido específico da palavra, a tentação denota uma eficiência ativa para com o pecado. Trata-se do mal gerando o mal. Tentação desse tipo pode vir de Satanás, do mundo, de outros homens do mundo, de nós mesmos ou de várias combinações dessas fontes. Primeiro de tudo, Satanás às vezes nos tenta por si mesmo, sem tirar vantagem do mundo, das coisas ou pessoas que fazem parte dele, ou de nós mesmos. Ele injeta pensamentos maus e blasfêmos no coração dos santos de Deus. Satanás faz isso diretamente, por conta própria, de modo que só ele será punido. Ele arma seus dados de fogo, com os quais nos ataca, por meio de sua própria malícia. E eles retornarão com todo o seu veneno ao seu próprio coração para sempre. Segundo, Satanás quase sempre faz uso do mundo, juntando forças contra nós. Foi assim que ele tentou nosso Salvador, mostrando-lhe, abre aspas, todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Fecha aspas. Mateus 4, 8. A variedade de recursos disponíveis que Satanás encontra no mundo, tanto em pessoas como em coisas, está além de qualquer descrição por causa de sua diversidade. Terceiro, Satanás às vezes recebe a nossa própria ajuda. Somos diferentes de Cristo, de quem o apóstolo declarou que Satanás não tem nenhum direito de pecado sobre ele, em João 14, 30. Nossos desejos nos arrastam e seduzem. Veja Tiago 1, 14. Abre aspas. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter-se consumado, gera a morte. Fecha aspas. Tiago 1, 15. Note como o desejo e o pecado trabalham juntos. Satanás tentou Judas, por exemplo, enquanto o próprio Judas trabalhava com essa possibilidade. Satanás colocou o desejo de trair a Cristo em seu coração e entrou nele com esse propósito. Veja Lucas 22, 3. Satanás também fez com que as coisas do mundo trabalhassem em prol desse propósito, providenciando 30 moedas de prata para Judas. Veja Mateus 26, 15. Homens também trabalhavam em prol disso, pois lhe prometeram dinheiro, como vemos em Lucas 22, 5. Esses sacerdotes e os fariseus tiraram vantagem da própria corrupção de Judas, pois ele, abre aspas, era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Fecha aspas. João 12, 6. Eu também poderia mostrar como o mundo e suas próprias corrupções agem por si mesmos, ou em cooperação com Satanás e outro qualquer no negócio da tentação. No entanto, os princípios, modos e caminhos da tentação, bem como seus variados tipos, os graus, eficácias e causas carecem de uma exaustiva descrição. Descobriremos a importância disso mais adiante. Legenda Adriana Zanotto Amém.